Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para a terceira análise do dia, temos aí a Vitia, a produtora de fertilizantes especiais e defensivos biológicos, a gente tem a análise do segundo trimestre de 2022 aqui embaixo, assim como a do IPO. A do IPO é muito importante o vídeo, uma vez que lá tem toda a explicação da operação estruturalmente, falando de cada coisa que ela provê, com detalhes de cada uma das coisas, então é bem relevante. O resultado não é o cerne da questão, a questão da operação aqui é justamente a presença em um setor muito positivo e de difícil acesso para investidor comum, ainda muito incipiente, então ainda com espaço muito grande para evolução e crescimento, vinculado a uma parte extremamente relevante da economia brasileira, que é o agro, e que tem tudo para continuar crescendo agressivamente. Os comentários da gestão na tela, apenas para dar um pouco de cor, me chama mais atenção aí nesse quadro, o que está sublinhado ali, o produtor ainda conservador na decisão de investimento, dado justamente a incerteza política, a relação de troca insumo versus produto favorável, o que é bem positivo, médio e longo prazo, e a patinada que eles deram nos órgãos minerais, que eu não acho que é problemático, mas até até gostei da forma que a gestão falou claramente e abertamente sobre a patinada do encaixe comercial, tomada de decisão e por aí vai. Iniciando do Diligence, a gente tem uma receita bruta com distribuição por segmento, ajuda a dar uma ideia da representatividade de cada um, o que deixa bem claro que a operação é consideravelmente diversificada, o que é bem positivo para intempéries aí, momento ou outro, com mais ou menos favorecimento para o produto. Seguindo da margem bruta por segmento, para quem estiver curioso, a gente vê claramente a patinada aí nas órgãos minerais, que deu uma afundada aí naquele ponto especificamente do resultado. Sempre bom aqui, eu acho, olhar o anual versus o trimestral. O crescimento do SG&A, das despesas com vendas gerais administrativas, no ano, não absurdo, está 12 alguma coisa por cento, 12,5%, se não me engano, na tela para o pause, está aí com uma ajuda de uma redução nesse trimestre verso o mesmo período do ano passado. O EBITDA com evolução de 23,8% no anual, está aí na tela a ponte do EBITDA, mostrando cada um dos fatores que influenciou, e a margem ganha 3 pontos percentuais, o que é bem positivo. Volto a reforçar, não o cerne da operação, mas é positivo ver que está operando bem durante esse período em que a gente tem o crescimento do setor paulatinamente em uma direção positiva. Lucro líquido com crescimento de 15,2% year-on-year, o trimestre e 37% o anual, justamente importante aqui, o anual dado que a gente tem sazonalidade nesse tipo de operação, vinculada ao agro. A parte que efetivamente eu vejo como de relevante ali no acompanhamento é justamente pesquisa e desenvolvimento, P&D e o CAPEX, o Capital Expansures, os investimentos que a operação faz na melhoria e na evolução tecnológica, onde a gente tem a continuidade da planta de biológico, já tinha sido comentada no segundo trimestre, na análise anterior. Agora, com o início da fase 2, muito positivo o aumento da capacidade produtiva, o setor em expansão deve claramente se aproveitar de maior capacidade produtiva. Pesquisa e desenvolvimento correspondente a 3,3% da receita líquida no trimestre, 3% no anual, um aumento da capacidade de investimento de 2021 para 2022, como a gente pode ver, nada que afete propriamente a operação, que é positivo, não é um peso para ela carregar esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, e com dois macrobiológicos e dois microbiológicos desenvolvidos, além de 11 novas recomendações para produtos existentes, o que é bem positivo, expandindo ali o portfólio de produtos. A alavancagem tranquila, 0,71 vezes dívida líquida sobre o EBIT, daí a capacidade de geração de caixa operacional deixa a gente bem tranquilo, uma vez que, se for o caso, é só dar uma segurada nos investimentos mais agressivos ali, que a gente consegue ver a operação numa direção bem tranquila. Nesse momento não vejo como necessário, dado justamente uma alavancagem muito tranquila. Finalizando, a operação está em um setor muito positivo, o impacto ambiental de biológicos aqui é muito menor que defensivos ou aditivos químicos, e, ao mesmo tempo, o setor muito incipiente, com espaço gigantesco para crescimento, o que me faz praticamente desconsiderar resultado pontual em geral nesse momento, e focar na capacidade de continuidade da operação, que, como a gente pode ver por alavancagem, capacidade de operação financeira positiva, não vejo de forma alguma como ameaçada, e a relevância setorial, a relevância setorial, que eu quero dizer, da operação no setor, que se mostra alinhada com o Pesquisa e Desenvolvimento e Capex auxiliando, de modo que essa operação deve crescer com o bolo desse tipo de operação crescendo no Brasil. A competição, neste momento, não incomoda, o setor é incipiente, ainda vai permitir forte crescimento, independente de pegar um pedaço maior ou menor do bolo, o bolo está crescendo agressivamente, o que mitiga justamente o risco do investimento. Na última análise, já com interesse no ativo, a gente vê que o preço deu uma escapada logo após a análise, e na sequência, agora, recentemente, a gente tem um retorno à proximidade do valor anterior, o que abre um espaço ainda mais interessante. Eu tenho interesse no ativo, a entrada no portfólio, obviamente, depende da disponibilidade de caixa, que não é uma realidade nesse momento, sem pressa, uma vez que a gente tem o setor incipiente, que deve ter um desenvolvimento paulatino, e a gente tem muitos outros ativos do portfólio extremamente descontado. Então, aqui, tenho interesse, mas não me incomodaria, por exemplo, de pagar um pouco a mais com o andamento paulatinamente da tese aqui, dado que eu não vejo isso aqui respondendo a operação em si de forma tão agressiva no curtíssimo prazo, é um setor todo a se desenvolver ainda. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais três análises. Tem ali um... uma pergunta daquelas vendo o que vocês gostariam que fosse analisado amanhã. Então, a gente deve ter aí algo sortido, não sei ainda o que sai amanhã de análise. Valeu, galera! Beijão! Tchau!